Se está um enigma na cabeça da gente. Porque até agora está difícil entender. Está muito difícil entender. C de confiança. R de patriota. M de palmeirense. É um negócio muito louco. Está difícil você não rir com uma parada dessa. E só de pensar. Eu não sou inteligente. Não sou nem um pouco. Mas só de pensar. Também eu não tenho esse tipo de cargo. Só de pensar que esses caras aí. Que vai dizer duas palavras. Para. Pense. São pessoas que estão em cargos altos no país. O que espera de um país. Onde tem esse tipo de pessoa. Outro dia. O camarada lá. Esqueci o que ele falou. Esses dias aí. Ah. Ele falou que falta. 30 anos para ele chegar. Ele tem 72 anos. E falta 33. Para ele chegar. A 120. Né. Então. Só aí. Ele conseguiu aí. Engolir 15 anos. Foi por rala aí. 15 né. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa que ele não. Né. 33. Mais 72. É 105. Até onde eu acho que eu sei. É 105. Será que eu não estou cometendo a mesma gafe do camarada não. Engolindo. Engoliu aí para mim uns 15 anos. Fico por aqui. Deixe seu like. Seu comentário. Esse vídeo foi mais divertido do que os últimos. Né. Que só tem sido. Desastre. E catástrofe aí para o nosso país. Desastre. Desastre.